Um caso ainda cercado de mistério. No cenário do crime, muita bagunça. Marcas de tiro, bala pelo chão e uma grande posta de sangue no corredor da casa. Aqui foi o local onde foi encontrado morto o comerciante e ex-vereador Idazil Fernandes, de 51 anos. O homem estava vestido em apenas uns shorts e com essa máscara no rosto. A Polícia Militar de Carlinda foi acionada primeiramente e conversou com a esposa da vítima. A informação é, segundo a esposa dele, a companheira, a senhora Tatiane, saiu de casa de manhã para ir para casa dos seus familiares aqui na linha 23. Quando retornou por volta das 23 horas e 30 minutos, encontrou o corpo do senhor Idazil já em óbito, já sem vida. E que possivelmente a morte ocorreu a parte da tarde. Olha, ela saiu daqui terça-feira, à tarde, que eu vim aqui na Carlinda recadastrar o meu cartão da Bolsa Família. Aí eu vim segunda-feira, de tarde, aí eu fui na Carlinda, recadastei e voltei para cá à tarde. Eram umas três e meia, quatro horas que eu vim para cá. Aí ela pegou, esperou eu pegar o ônibus para ir embora para a Colíder. Aí eu fui, aí o marido dela, o Dazil, levou ela lá no sítio onde a minha irmã ia fazer operado. Eu sei que ela estava com câncer no seio, né? Ela foi lá para tomar conta da minha irmã. Aí eu peguei e fui embora. Só foi na terça-feira só que eu vi ela só, conversei com ela, fiz o almoço de manhã. Fiquei com as duas netinhas minhas, que eu considero a Giovana também minha neta, porque as duas moravam aqui junto, né? E foi isso, daí eu fui embora. Era assim que meia da tarde, a hora que eu fui embora para a Colíder. Questionada sobre a morte do germo, a sogra de Idazil disse que também procura entender o caso. Ele se via bem, né? Ele não era cara assim de... de briga. Que eu sei, porque ele morava com a minha menina, né? E com a minha netinha também. Só eu vim aqui, nunca vi nada assim de diferente. Nada, ele era um cara normal. Da casa, a gente via a casa numa verdadeira bagunça. O que que foi levado? Olha, eu não sei o que que foi levado, porque aí eu cheguei aqui, já não encontrei mais nada assim, né? O que eu mesmo que eu fiquei sabendo só foi os dois celulares deles, só que... Que levaram. Só foi os dois celulares deles, só que levou e pronto. Para a Polícia Militar, que foi acionada primeiro, quem cometeu a execução estaria atrás também de mais coisas. Também encontrou também o sofá cortado, possivelmente cortado com golpes de faca. O sofá, também colchão, também o guarda-roupa, também todo revirado. E também foi arrombado também um cofre. Possivelmente a pessoa que fez este crime também estava à procura de outros objetos. Não sabe ainda dizer, né? Qual o tipo de objeto que é esse que não foi informado pela... A esposa dele é que, segundo ela, não tem informação se tinha droga, se tinha arma, se tinha ouro, se tinha dinheiro. Não soube informar para a Polícia Militar. Caso onde aconteceu o crime, fica às margens da rodovia MT-320, no Trevo Piovesan, em Carlinda, a 35 quilômetros de Alta Floresta. Antes de se tornar apenas residência, onde agora Idazil residia com a família, o local foi boate. Idazil, que era pioneiro na região, foi vereador na gestão 2001-2004, em Carlinda. A máscara no rosto, desenhos com fitas adesivas coladas neste freezer, a casa revirada e somente dois celulares levados da vítima, que levou um tiro certeiro no coração. Latrocínio, execução ou o que teria ocorrido na casa, onde o ex-vereador Idazil Fernandes foi encontrado morto na noite de quarta-feira. O homem de 51 anos, que teve o interior de sua residência totalmente revirado, estava com essa máscara no rosto. Ninguém sabe o porquê. Eu vou falar e eu não entendo de nada disso. Vou falar a verdade, que nem vocês perguntaram para mim, eu já falei. Eu não entendo o que é isso. E nem a máscara também eu não entendo. Porque eu não sei de nada, né? Que também, assim, eu nunca desconfiei nada dele nem dela também. Nesta execução não é descartado também que tenha sido ocorrido um ritual. Até porque a vítima ficou com uma máscara no rosto. E aqui neste freezer a gente observa fitas adesivas simulando alguns desenhos. Morador da cidade de Carlinda, onde foi vereador na gestão 2001-2004, Idazil estava em casa sozinho quando o fato aconteceu. A esposa e duas filhas estavam, segundo informações, em um sítio.